Bom dia, meu nome é Ivone, eu faço parte lá da APAI, da Corte APAI, de Vargem Grande, e também faço parte da Autodefessoria, para lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. E ano passado, nós participamos, fomos andar pela rua circular, para ver como que é a acessibilidade, né, que está, devido aos problemas da, ver como que é as calçadas, os locais para poder entrar, né, e ver como que também é a acessibilidade dentro da circular. E depois fomos, depois tudo esse que eu não arvido, lá na Câmara, né, e só que esse ano, né, não pode participar de nada devido ao coronavírus, mas estamos aqui esperando que tudo se passar, para voltar pelos nossos direitos de novo, né, e vamos à luta, né, estamos aqui esperando.